E aí galera, beleza? Se você chegou até esse vídeo é porque você está encrencado ou numa situação bastante complicada. Como aconteceu comigo esses dias. Quando eu inseri o meu cartão de memória no computador, apareceu essa mensagem aí que eu vou mostrar agora pra vocês na tela. Formate o disco para poder usá-lo. Deseja formatar? Puta que pariu! Como é que o cara vai fazer isso? Me diga! Você já está encrencado, meu amigo. Quando você abre a pasta lá, quando você abre meu computador que vai no cartão de memória, você não consegue. Você não consegue abrir o cartão de memória. E o seu cartão de memória está cheio de trabalhos aí, né? Neste caso, eu passei aí alguns dias pesquisando qual era o melhor programa para recuperar essas fotos, certo? Eu encontrei diversos programas como esse aqui, que é o Estelar, Phoenix, Photo Recovery. E o bicho é bom. Ele realmente recupera. Só que ele custa R$ 200,00 por baixo. R$ 200,00. Eu não tinha essa grana pra comprar o programa. Então, eu fui atrás de alternativas free, grátis. Mas eu não consegui achar. Porém, eu consegui... Eu sei que isso não é correto, mas... Estava precisando. Eu consegui... Baixar esse programa aqui com o Serial, certo? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo. O link pra você baixar esse programa e conseguir recuperar suas fotos, certo? A instalação é simples demais, como qualquer outra instalação no Windows. Então, vamos lá, né? Após instalar o programa, você vai executar o mesmo. Aí, aqui você tem as opções, né? No meu caso, o que eu quero recuperar está relacionado com mídias digitais, que são fotos e vídeos, né? Mais precisamente, fotos fotografadas em RAW. Mas você pode recuperar aqui, ó... Partições perdidas. Partições deletadas e arquivos deletados, certo? Nesse caso aqui, os meus arquivos não estão deletados. O pendrive ou o cartão de memória está corrompido. Foi corrompido pelo próprio Windows, né? Esse erro aí acontece, às vezes, quando você vai remover o pendrive, você não opta por remover da forma segura. Ou então, algum mau contato aqui. Eu acho que, no meu caso, foi um mau contato. Eu tenho que ter batido sem querer no cartão de memória aqui, no adaptador que eu tenho. E aconteceu isso. Então, vamos lá. A gente clica aqui para ele e vai escolher o dispositivo aqui, certo? Que é esse aqui, no meu caso, o cartão de 32GB. Então, eu vou escolher essa opção aqui e ele vai escanear, certo? Bem, galera, eu vou dar uma pausa aí no vídeo porque demora um pouquinho. Aí, daqui a pouco, eu volto para mostrar a vocês o que aconteceu, beleza? E aí, galera, como vocês puderam ver, aí não demorou muito não. Então, cerca de meia hora, já conseguiu fazer o escaneamento aí para a gente ver o que vai dar para recuperar, né? Então, esse escaneamento aí, ele acha aqui vários tipos de arquivos. No meu caso, é esse NEP aqui, que é o formato RAW da minha câmera, a Nikon, né? Mas também aqui tem a JPEG, né? E tem os vídeos, certo? Como eu quero aqui dar só um exemplo a vocês, eu vou clicar na parte dos arquivos da Nikon aqui, certo? Ele vai abrir, inclusive em duas páginas aqui. Então, galera, eu vou selecionar essas fotos, essas seis fotos aqui para dar como exemplo. Eu vou aqui em salvar, certo? Aí eu vou escolher o local onde eu vou salvar essas fotos, certo? Eu vou escolher aqui a área de trabalho mesmo para vocês. Eu vou criar uma pasta aqui, o tamanho exemplo. E vou salvar essas fotos aí para vocês verem, certo? Porque tiveram vários problemas que eu fiz testes e eles mostravam o arquivo para você salvar e tudo mais, só que na hora de abrir o arquivo ele estava corrompido. Mas aqui não, vocês vão ver que realmente funciona, porque eu vou abrir o arquivo para vocês verem que ficou legal. Então, eu vou selecionar aqui, né? Dá o OK, ele faz a recuperação bem rápido. Aí eu já posso fechar o programa. No meu caso aqui, eu selecionei só essas fotos para vocês verem aí como é que faz. Mas vocês vão selecionar todos os seus arquivos, né? Ou então, só os arquivos que vocês quiserem. Eu cliquei e criei essa pasta aqui, né? Aí tem aqui, Nikon. Está aqui os arquivos, certo? Como é, como é um arquivo em roll, ele não fica, não é possível visualizar ele assim. Então, eu vou abrir aqui o Lightroom, né? Que é um programa que eu vou conseguir visualizar arquivos em roll. Para vocês verem aí como é que funciona, certo? Olha aqui a pasta de venda. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. O que é? Aqui. E aí está, as forças que foram recuperadas, valeu galera, se gostou do vídeo dá um joinha aí, se inscreve no canal certo, pra dar aquela força, valeu. E aí